Oi gente, bom dia. Acabei de tomar banho. Ih, o que é que tem? Ih, gente, tem uma aranha aqui. Acho que eu matei a menina. Acabei de tomar banho e eu vou fazer o que agora? Eu vou armar minha bolsa, preciso organizar aqui as coisas, passar os cremes, os hidratantes, as coisas que eu passo no rosto, né? Minha bolsa tá um lixo, um lixo. E eu sempre tenho que organizar. Ó, máscara suja. Essa máscara, vocês sabem, né? Máscara. Uso uma vez, duas horas, sujou. Já era. Eu tenho que colocar o meu carregador portátil, que tá dentro aqui da necessaire. Essa aqui é minha necessaire, ó, que fica dentro da bolsa. Aí eu tenho que colocar meu carregador portátil pra carregar, porque a gente tá totalmente sem bateria. Já vou tirar. Aí tem a agendinha, que aqui eu guardo, anoto algumas coisas. Tem o quê? Nota de mercado. Isso aqui é do tenda. É, mercado. Isso aqui é mercado, né? É, pão francês, cheiro verde. Ok. Isso aqui é com vabra. Ó, só sujeira. Absorvente, porque eu tava menstruada. É. Nota de mercado. Ó, aí tem mais o quê? Mercado. Do tempo. Ah, que pescoito é esse? Piraquê. Ah, sim, eu comprei um piraquê. Tem Trident. Coisa de mercado, ó. Isso aqui é... O que é? Nações. Hum, tá. Isso aqui é... Aquele negócio, né? De mercado. Olha que baratinho as coisas. Baratinho. Mas eu não consegui quase nada disso. Mais um Trident. Mercado. Isso aqui é o quê? Isso aqui acho que é o Toulon. Eu fui no Nações. Acho que no Toulon foi o último. Eu fui no Povabra. Não. É, isso aqui é o dinheiro que sobrou pra eu comprar o... Deixa eu deixar aqui na carteira. Pra eu comprar a razão dos cachorros. Aí, aqui. Uma meia. Uma meia. Ih, gente. Mais coisa aqui. Um bolsinho. Mais cupom de mercado. Cupom de mercado. Lip tint. Um lip tint. Né? O lip tint que eu tava usando no momento. Aí tava também aqui o álcool em gel. Isso aqui é da Catarina e Rio, tá? Essa coisinha. Mas é o álcool em gel. Que eu tô... Esse aqui é o... Dessa marca. Flores e vegetais. E esse aqui é o que eu tô usando no momento. Então, mais álcool em gel. Mais álcool em gel. Trident. Trident não. Tic-tac. E aqui, ó. Na minha necessaire, mesmo. Tem brinco. Tem de tudo aqui. Deixa eu botar aqui. Tem... Tem de tudo, gente. Tem um novo testamento. Tem... Esse aqui pras mãos. Tá acabando já. Ó, meu filho. Vou com aqui. Eu não vou mexer. Porque tá bem aqui. Tem um cristal. Meu cristal. Que eu deixo comigo. Tem um perfuminho, ó. Um perfuminho de bolsa. Que eu dá aqui de desbenenice. Caso eu precise. Pra emergência. Um absorvente. Outro tic-tac. Esse aqui é de menta crush. Tem o quê? Mais Trident. É, Buscopan, né? Cês sabem. Pra emergência. Um coisinha de lixa de unha, ó. Cadê? Aqui, ó. Coisinha de lixa de unha. Eu tô mostrando aqui na minha bolsa, né? Mas o quê? Essa aula tá carregando. Por isso cês tão aí. E só, gente. E um... Uma liguinha, ó. De cabelo. E daí o carregador portátil. Porque eu preciso carregar ele. Pronto. Acabou aqui. O que eu tinha na minha bolsa. E tem minha chave de casa. E uma moeda. Eu já vou tirar essa moeda daqui. E colocar aqui. Tem uma moeda lá embaixo também. Organizar as coisas aqui, sabe? Ai, gente. Eu adoro ficar com as coisas organizadas. Isso aqui é... Do tenda. Aí eu já vou tirar o lixo. Hoje é dia de lixo. É... Sorteio. Dinheiro. Isso aqui são mais notinhas de mercado. E ok. E ok. Essa bolsa, ela tá bem velha. Tá destruída já. Ó. Ou coisa dela. Alça. Ou tá. Mas ela é da Versace, né? Então eu continuo usando. Ela cabe muita coisa quando eu vou no mercado. Deixa eu colocar de volta aqui o spray. Porque esse aqui é essencial. Fica ali na bolsa. Eu enchi ele, né? Tava acabando já. Eu já enchi. E tem mais o que que eu vou colocar? Acho que só. Aí, gente. Eu... Acabei de tomar banho. Pentear o cabelo aqui rapidinho. Com o meu pente novo. O que eu peguei na loja de um real. Ah, esse pente é mara. Eu gostei dele. Ó. Mas ele... Ai, deixa eu pegar aqui. Ele cai bastante. Cai no chão. E eu já vou ter esse lixão aqui. Que hoje é dia de lixo. E esse pente aqui eu comprei lá na loja de um real. Lá na loja de um real. Eu gostei dele. Ele é de plástico. Mas é muito bom. E aí, gente. E aí, gente. Eu acho que eu vou tirar umas fotos hoje. Vou me maquiar aqui. Vou tirar umas fotos. Maquiar enquanto a sua bola tá carregando. Aí, gente. Eu não sou acostumada a usar pente. Ó, meu cabelo aqui em cima tá um pouco oleoso. Tá vendo? Mas eu uso ele assim, ó. Meu cabelo é seco. E eu só lavo ele uma vez na semana. Mas, ó. Aqui é de boa. Porque eu uso ele de lado assim. Aí fica de boa. Ó, mas... Aqui no meio aparenta tá oleoso. Deixa eu ver aqui se tá. Aqui tem o... O espelho maior, sabe? Ó, eu não uso o cabelo de no meio, tá? Porque olha que coisa horrível. Eu uso de lado. Que fica mais bonito pra mim. Eu acho. E sigo aqui penteando os cabelinhos. Esse vídeo é totalmente aleatório, tá? Tô gravando meio que dia a dia mesmo. Assim, bem aleatóriozão. É... Eu vou agora... Vou prender ele. Vou tirar só esse lixinho. Vou passar o hidratante. Ó. Esse aqui. Virar o lixo. Colocar o outro. Esse aqui eu já ponho lá na frente de casa. Eu deixo um sac... Um monte de saquinho de lixo. Aqui atrás do... Do meu armarinho de maquiagem. Aí eu sempre deixo um monte de saquinho de lixo. Então, pronto. Lixo novo e da nova. Ai, ontem eu trabalhei muito aqui em casa. Nossa, nem gravei pra conseguir. Será que eu tenho gravado? Mas eu... Ai, limpei muita coisa. Vamos lá. Vou passar o... Gente, tá sujo esse negócio. Será que é o 70 litros aqui? Eu limpei com um negócio, mas não tá legal não. Limpei com esse espelho aqui, ó. Será que álcool 70 ajuda? Vamos ver se álcool 70 ajuda. Vou limpar aqui. Eu acho que limpa, né? Mais ou menos. Não achei que limpa muito não, gente. Não achei que limpa muito não, sério. Vou ter que limpar com... Era pra eu ter limpado ontem. Nossa, piorou. Nossa, ficou horrível. Enfim. Vou... Pegar o limpar vidro mesmo, que daí dá pra limpar espelho de boa. Ó, eu vou passar... Ele tá muito sujo, sério. Eu vou pegar o limpar vidro, porque eu não sou obrigada. Pronto. Desci lá na cozinha. Aí peguei aqui o que eu uso pra limpar vidro. Papel, toalha. E esse sif. Sif, vidros e acrílicos. Aí aproveitei e peguei meu copinho de chá. Vou limpar aqui. Vamos ver se limpa agora. Agora vai. Nossa, outra vida, gente. Olha a diferença. Aqui e aqui. Outra vida. Olha. Aqui. Pronto. Nossa, gente. Tô até mais bonita, mais bela. Aqui. Nossa, outra vida. Tá agora 100%. Deixa eu jogar aqui. Esse aqui, ó. Esse aqui é o sif, vidros e acrílicos. Sem manchas e secagem rápida. Ele é muito bom. Preciso comprar mais pra repor aqui. Tá, vamos lá. Trouxe também meu chá. Esse aqui é chá de... É... Boldo. É horrível. Sem açúcar, tá? Que eu faço jejum todos os dias. E vou passar o quê? Tem quantos minutos? 13 minutos. Vai ser 13 minutos de ladainha. Porque eu vou... Decidir que vou tirar foto. Hoje tô sem foto. Então eu vou tirar foto. Esse hidratante que eu tô usando é o da Fisio Gel, tá? Pra pele sensível. Todo dia é isso. Todo dia. Minha boca também tá bem seca. Ó, passar hidratante. Esse aqui é da Rato. Ó. Tá acabando já também. Vem aqui, gente. Vou fechar ali a janela. Então eu passei. Minha boca tá muito ressecada. E, gente. Eu tô pra receber Um anis É... Encomendas. Meu Deus do céu. Essa quarentena tá me deixando doida. Seguem. Seguem. Nem conto pra vocês. O que que vai chegar. Nem conto. Opa, aqui que saiu muito. Vocês limpam essas coisinhas aqui? Tipo, entradinha de coisa? Ah, eu sempre limpo. Não sei porquê, mas eu limpo. Eu vou passar o protetor solar. Sandal. Sandal de todos os dias. Aqui, ó. Vou tomar meus remédios. Remédios não, vitaminas. Ômega 3. Croma com selênio. Vitamina B com vitamina C. Então, ó. Tomar esse aqui. Um de cada. Eu não sei se a vitamina C é um de cada. Deixa eu ver. É um por dia. Ó. Daí eu tomo todos os dias. Eu esqueci ontem. Eu acho que antes de ontem eu também esqueci. Mas, ó. Ômega 3 é muito bom, viu? E vou tomar aqui um chá, porque... Aí eu uso a dão angolada de vez. Isso tudo aqui. Me fale aí. Como que tá na cidade de vocês? Porque eu moro no interior de São Paulo, né? Então, aqui as coisas fecharam novamente. Tudo de novo. Voltou pra fase vermelha. Mas eu sei que no Rio de Janeiro já tá abrindo várias coisas. E no centro de São Paulo também. Mas, como é que tá na cidade de vocês? Me contem. Porque... Nossa, é muito estranho. Porque, tipo assim, quem quiser sair daqui da cidade e ir pra São Paulo, consegue. Aí eu não vejo meio... Tipo, não vejo lógica em abrir um lugar e fechar em outro. Ou fechar tudo ou abrir tudo. Sei lá. Tipo, por estado, sabe? Não por cidade. Por estado. Sempre a primeira coisa que eu faço no dia, quando eu acordo, é beber um copão de chá. Aí depois eu vou parar as águas. E é isso, gente. Eu vou finalizar o vídeo aqui. Eu vou começar a me maquiar agora. Vou só botar pra carregar o meu carregador de portátil pra eu tirar umas fotos. Mas eu quis gravar esse vídeo rapidinho, assim. Só pra gente começar mesmo. Hoje eu não vou gravar vlog. Porque eu não tô assim hoje, sabe? Eu vou gravar o dia a dia. Hoje eu vou fazer... Eu vou fazer bolo de polvilho e vou fazer estrogol... Estrogolof não. Escondidinho de carne seca. Mas hoje eu não tô com vontade de gravar assim o dia, sabe? Mas eu quis gravar essa partezinha aqui pra vocês. Olha que bonitinho. Esse pênis aqui, né? Sou carequinha nessa parte aqui, ó. Esse pênis aqui, né? Os cabelinhos aqui também tem. Ó, a entrada onde tem aqui. Nossa, gente. Tô ficando careca. Aqui eu sempre cubro. Mas eu acho que eu tenho a entrada onde eu não percebi, ó. Ó. Como é que é a ralinha? Tá vendo? Mas é que eu faço isso, né? Nunca notei. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado aí desses minutinhos aqui comigo. Conversando. E é isso, gente. Ah, tem um vídeo aí. O vídeo de resenha dos produtos da... Do sérum da Max Love, que tem muitas pessoas falando que eu tô falando devagar, que eu não explico. Tem uns comentários super construtivos e comentários de pessoas dando dica que eu amei. Mas tem outros muito sem noção. Então, sem noção, o que que eu faço? Apago. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau.